Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o Lenovo Explorer após 8 meses de uso e também responder algumas dúvidas que o pessoal teve no outro vídeo que eu postei sobre a minha experiência com o Lenovo Explorer logo quando eu tinha comprado ele. Primeiramente eu queria dizer que o Oculus só funciona no Windows 10. O Lenovo Explorer ele é parte da tecnologia do Windows Mixed Reality e a Windows, a Microsoft, eles só disponibilizam as formas de comunicação com esse óculos através do Windows 10, através de um update específico que eles mandaram para as pessoas que torna esse óculos acessível. Então não adianta você tentar no Windows 7, não adianta você tentar no Windows XP, não adianta você tentar no Mac, não adianta você tentar no Linux, só o Windows 10. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. O segundo ponto é que o conteúdo que é acessado nesse óculos, ele tenta meio que ser forçado através da loja do Windows. O Windows 10 ele tem uma coisa que se chama, acho que se chama Microsoft Store, se não me engano, que é uma loja que a Microsoft quer vender os produtos dela e ganhar dinheiro. Alguns desses produtos são jogos, alguns desses produtos são softwares de pintura digital em realidade virtual, outros são só programas que são vendidos na loja da Microsoft online. Por que é importante dizer isso? Porque quando você abre o Lenovo Explorer, quando você começa a usar um óculos que depende dessa interface do Windows 10, que é um produto do Windows Mixed Reality, ele te joga num ambiente, numa sala em que você é livre para andar e conhecer um pouco os controles, se familiarizar com a realidade virtual e ter um espaço próprio que você pode customizar. É uma salinha que você coloca móveis e fica andando por aí. E você pode interagir com alguns aplicativos que são umas janelas flutuantes. O ponto é que você pode comprar os jogos tanto por essa loja quanto pelo Steam. Steam é uma plataforma de jogo que você tem uma conta e você compra os jogos lá e você pode jogar eles, você tem uma biblioteca de jogos. O Steam tem um investimento muito grande na realidade virtual, até porque eles fazem, eles dão suporte para você desenvolver coisas em realidade virtual. Eu pretendo falar mais disso em outros vídeos, mas por agora eu só queria dizer isso. E que na loja, quando você vai comprar o jogo, ele tem um simbolozinho identificando se o jogo de realidade virtual que você está comprando é compatível com o HTC Vive, o Oculus Rift ou o Windows Mixed Reality. Por que isso é importante? Porque na minha experiência, a maioria dos jogos que são classificados como HTC Vive, eles funcionam no Windows Mixed Reality. Até porque a Steam tem um drive próprio que faz uma conversão dos controles de Windows Mixed Reality para a HTC Vive. Então, para você, o usuário, só abrir o jogo, comprar o que você quiser e vai funcionar. Uma coisa que eu acho legal de falar é que esse drive que faz a conversão das plataformas, ele é customizável. Então, por exemplo, no HTC Vive, ele não tem o analógico do controle. No Vive, ele não tem esse controle direcional aqui do Thumbpad. No Rift, ele tem. Mas a questão é que no controle do Windows Mixed Reality, você pode customizar isso daqui para ser um movimento livre. Uma funcionalidade que não existia no jogo, ela é implementada só por você usar a Steam e o drive de Mixed Reality deles. Que aqui você começa a se mexer livremente, em jogos que, por exemplo, você nunca poderia se mexer, se você ficaria fixo em um lugar. Com a Steam também é possível você instalar aplicativos que complementam o seu ambiente de realidade virtual. Por exemplo, o Revive é um aplicativo que você instala em cima do Steam, que faz com que se torne possível você acessar os jogos da loja do Oculus Rift. Ou seja, você consegue jogar jogos do Oculus Rift. Da mesma forma que ele faz a tradução de jogos de HTC Vive para o Mixed Reality, o aplicativo do Revive, é um add-on, um plugin do Steam, permite que você jogue jogos do Rift. Teve uma pessoa nos comentários do vídeo passado que perguntou se ainda vale a pena ser ainda ao uso. E eu digo que vale muito a pena, eu usei muito, eu pretendo usar ele muito, e eu tenho usado ele muito. É tipo, os jogos mais legais que eu conheço hoje são para a realidade virtual. Eu acho que os controles de videogame, teclado e mouse já não estão satisfazendo o que eu acho que um jogo deveria representar, sabe? Outra coisa que eu queria falar é sobre uma pergunta que uma pessoa teve no vídeo anterior do Lenovo Explorer, de quando eu comprei. Ele viu o vídeo e perguntou se ainda vale a pena, se eu ainda uso o Oculus. E eu digo que vale muito a pena. Eu usei muito e eu pretendo usar muito. E eu tenho usado muito, porque os jogos de realidade virtual, eles são totalmente inovadores. Eu pretendo fazer mais vídeos no canal falando sobre por que eles são inovadores, como eles são inovadores. Mas, por agora, eu queria dizer que vale muito a pena. E é, assim, um novo patamar de jogo em todos os sentidos. Mais um ponto importante para se falar aqui é sobre o hardware. Porque, na minha experiência anterior, eu tenho um preconceito... Olha, gente, eu tenho um preconceito com o Windows 10. Eu não gosto do Windows 10. Então, eu deixei ele especificamente no notebook separado da minha vida, assim, para usar só naquele notebook. E o notebook, ele era bom, mas não era tão bom. Ele tinha uma placa de vídeo GTX 960, mas o meu desktop, ele tem uma placa de vídeo GTX 970. Em alguns jogos, você precisa jogar coisas, você precisa atirar coisas. Você pega fisicamente com a sua mãozinha virtual e joga um objeto. Esse tipo de movimento, ele depende muito do hardware. Eu não entendo direito por que, mas no notebook, esse movimento de jogar sempre falhava. Eu tinha muito problema para atirar coisas, assim. Agora, quando eu coloquei, por exemplo, Budget Cuts. Budget Cuts era um jogo que eu não conseguia jogar coisas. E é um jogo sobre jogar coisas. Você só consegue matar os bichos jogando uma faquinha neles. Então, era muito frustrante jogar esse jogo no Note. Mas, no desktop, depois que a gente está lendo no desktop, foi muito possível. É uma coisa que eu preciso dizer aqui, que o hardware faz diferença. Você não vai sentir motion sickness, você não vai ter perda de performance muito significativa. Você não vai conseguir ver isso direito no óculos, sabe? A mesma que o seu computador seja muito ruim, você provavelmente não vai se sentir isso visualmente falando. Os gráficos vão ser muito parecidos, de uma forma geral. Só que, o que você vai sentir é exatamente isso. É o desempenho do jogo, sabe? Às vezes, por exemplo, eu sentia que o áudio travava, porque o gráfico puxava muito o processamento. E o áudio ficava meio quebrado. São coisas que demandam do computador, que você vai sentir conforme você usar. Tem jogos que talvez você não sinta, porque são jogos que usam muito menos processamento. Por exemplo, esse problema que eu tive no Budget Cuts, ele nunca existiu no Job Simulator, ele nunca existiu no Cubes VR, jogos simples. Agora, por exemplo, Arizona Sunshine é um jogo que já pesa bastante. Apex Construct, são jogos que eu recomendaria um computador melhor para jogar. Queria responder a pergunta de um outro usuário, que perguntou sobre espelhos. E eu tive uma experiência com espelhos, onde uma sala tinha um grande espelho em uma parede. Uma parede era um grande espelho. E, realmente, quando você chega muito perto do espelho, ele fica um pouco perdido. Porque, como ele depende das câmeras no óculos para se orientar no espaço, ele fica com uma noção espacial perdida, errada. Se você se aproxima muito do espelho e ele não tem alguma bordinha, alguma coisa física mais inteligível para se localizar. Inclusive, falando sobre isso, é legal mencionar que eu pude levar o óculos até um local que tivesse espelhos. Porque uma coisa muito interessante sobre o Windows Mixing Reality é essa forma de tracking dele. Por mais que houve um problema com os espelhos ali, a vantagem de você ter um rastreamento usando as próprias câmeras do óculos para rastrear o ambiente ao seu redor e os controles e tudo mais, traz uma portabilidade muito grande para o equipamento. Porque você pode, que nem eu já fiz, levar nessa sala que tinha um espelho, levei em festa, levei em casa de amigo, levei para festa em família. Vários lugares onde você menos espera, sim, você consegue levar. É um dos motivos também que eu tinha instalado um notebook Windows 10 para se complementar com o óculos, porque ele é um objeto portátil. Você tendo esse óculos e tendo um notebook, você carrega a diversão para onde você for, sabe? Tudo bem, um notebook não é dos melhores, mas para pequenos jogos para festas, ainda serve bem as necessidades. Mas, teve um outro comentário no vídeo anterior de uma pessoa que perguntou se era bom para assistir vídeos. Ele falou de trocar ao invés de ter uma TV grande, ter uma tela de cinema dentro do óculos. Sobre isso eu digo que eu não recomendo muito, porque por mais que a resolução seja boa, a experiência seja imersiva, você realmente vai sentar numa cadeira e estar num cinema, numa tela gigante, você como pessoa ainda vai estar com uma coisa na sua cara, ainda vai estar com um negócio ali, de certa forma, te obstruindo. Não é muito confortável. Eu acho que quando você quer assistir um filme, você quer ficar confortável. Você quer sentar na sua cadeira, você quer deitar no sofá, você quer ficar numa posição confortável. E com o óculos, aquele negócio começa a pesar na sua cara. Você não tem tanta liberdade. Até se você quiser emular uma sala de cinema, não dá para você botar um balde de pipoca no seu colo, porque você vai ter que tirar o óculos para pegar a pipoca. Coisas desse tipo, pequenas, mas que eu acho que fazem a diferença para não ser uma coisa recomendável para ver filme. Dito isso, tem muito conteúdo legal. Tem muito vídeo estereoscópico portado para a realidade virtual, em que você pode olhar em volta, sabe? Quando a gente fala de vídeo em realidade virtual, tem alguns gêneros. Eu vou falar mais deles no futuro, mas o que você precisa saber agora é que existem vídeos que você pode se mover para ir, você tem uma profundidade no vídeo, e tem vídeos que eles são só uma coisa ao seu redor. Os dois são legais, os dois têm conteúdo, os dois têm formas de você ver. Mais para frente eu vou listar alguns desses vídeos, eu vou trazer para vocês os vídeos que são de se mexer por aí, ou os que são só de meia tela, que seria só a parte da frente, ou os que são de 360 ao seu redor. Então, se você quiser se inscrever e ficar sabendo desses vídeos ou outros jogos que eu venha a te contar, clica no inscrever aí, subscribe. Depois de oito meses, na verdade, depois de seis meses, mais ou menos seis, sete meses, a espuminha do óculos começou a ficar suada, suja. Eu fiquei usando bastante, muitas pessoas usaram, e eu percebi que eu precisava tirar aquilo para limpar, e ela sai, ela é removível, ela é um velcro, é velcrada no óculos, então eu posso retirar ela para lavar. Só que, antes de eu conseguir fazer isso, ela começou a descolar, ela ficou muito podre. Essa aqui é a espuminha que veio junto com o óculos, ela fica no óculos de assim, colada de assim, vai na sua cara. Ela é muito confortável, mas ela é isso, é uma espuminha, e aí, depois de um tempo, ela absorveu muito suor, e eu senti que ela ficou suja, e eu decidi tirar ela para lavar. E aí, no momento que eu tirei ela do óculos, ela meio que soltou essa parte que grudou o véu para trás. Então, eu decidi comprar outra proteção facial, que eu vi na internet um fornecedor oficial, oficial entre aspas, porque ele não é oficial, ele não tem o nome da Lenovo, ele não tem a marca da Windows Explorer, mas ele faz o produto sob medida, para substituir justamente isso daqui. Esse daqui é o VM Cover, é uma espuminha, só que ela é de couro, ela não absorve tanto suor, então, para ficar passando no rosto das pessoas, é um pouco mais confortável, ela é confortável também. Ela é um pouco fria, né, porque por ser couro, é um pouco fria, quando você bota no rosto, pode ser meio esquisito, mas eu acho que é melhor. Uma coisa que é diferente disso daqui, para a espuminha original, é que ela não tem essa parte do nariz. De certa forma, eu acho bom, porque esse negócio, ele ficava na frente do nariz, eu tinha que ficar enfiando ele para dentro, para não ficar, tipo, no nariz, era meio estranho isso daqui. Então, esse é um lado bom disso daqui, ele deixa respirar mais o óculos, ele acaba embaçando um pouco menos, só que, é um buraco grande, então a luz acaba entrando um pouco. É assim que ela fica no óculos, acho que dá para ver. Aqui, ó, nessa parte seria onde fica o nariz, né, agora não tem nada, e ele tem um buraco um pouco maior para a luz entrar, mas, mesmo assim, continua confortável. E, as outras espumas, essa da testa, por exemplo, não tive problema, isso daqui, ele absorve um pouco de suor, mas, ela é mais resistente, ela não é uma espuma tão, ela não é uma espuma tão ruim quanto a do olho, aqui atrás também, a espuma, eu não tive problema, ela ainda, está bem boa. Talvez essa daqui, eu precise lavar, antes, em algum momento, não muito longe, porque, eu já começo a sentir o tecido enrugar um pouco, por causa do suor, porque essa parte, ela fica na sua testa, né, o óculos, ele senta assim, na sua cara, essa parte fica na testa. Teve, mais uma pessoa, que fez uma pergunta, no, no vídeo anterior, sobre, ele estava com uma dúvida, entre comprar o, o óculos Rift, e o Lenovo Explorer. É, pra ele, eu disse que o Lenovo Explorer, ele nunca me deixou na mão, mas, que o óculos Rift, é um, extra, assim, que ele poderia ter, se ele tivesse o dinheiro, pra comprar. Sobre isso, sobre o dinheiro, sobre o custo-benefício. Eu acho que o Lenovo Explorer, é o melhor custo-benefício, que existe no mercado. Eu fiz uma pesquisa hoje, na Amazon, e ele estava, 135 dólares. Gente, 135 dólares, você compra por menos de mil reais, ele chega aqui, já com os impostos, por menos de mil reais. Na Amazon, eu também olhei o óculos Rift, e ele estava por, 370 dólares. É, tipo, quase três vezes o preço. O HTC Vive, estava 440 dólares, que é quase quatro vezes o preço. Então, se você quer ter a experiência, de, da realidade virtual, de ter um controle, que você pode interagir com o mundo, e jogar os jogos, e usar os programas, e ver, é, cinema numa telona, dentro do óculos, cara, o Lenovo Explorer, é o melhor caminho, é o caminho mais barato, e que você não vai ter problema, para ter essas experiências. Tem uma plataforma de jogos, que se chama, It.io, é uma plataforma, que distribui jogos, assim como, a Steam faz, assim como, a Oculus Store, do Oculus Rift, distribui o software deles, eles distribuem jogos, e a Microsoft, com o, Microsoft Store. Esse It.io, ele também tem jogos, ele também tem softwares, ele também tem softwares, para a realidade virtual, e eu, vou testar, alguns desses jogos, eu vou fazer, mais alguns vídeos, falando sobre, se essa é uma plataforma, viável, para, você ter, jogos, e ter produtos. Eu acho interessante, essa plataforma, se ela der certo, porque, o It.io, é uma plataforma, de jogos independentes, são pessoas, que colocam jogo de graça, gente, jogo de graça, e jogo inovador, porque as vezes, quando você faz um jogo, que tem que ganhar dinheiro, você responde, para uma publisher, tipo EA Games, eles querem, botar o roteiro deles, eles querem ter as ideias deles, e você acaba vendo, as mecânicas de jogos, muito repetidos, fórmulas que eles sabem, que são de sucesso, porque eles, sabem que isso vai dar dinheiro, só que quando um cara, bota um jogo, que é de graça, ele pode ter a, liberdade criativa, para fazer o que ele quiser, porque a arte dele, está lá para ser, expressa, interpretada, e jogada. Com isso, a gente acaba ganhando, muitas experiências boas, muitas coisas inovadoras, e eu pretendo, investigar essas experiências, e trazer para vocês, tudo que eu encontrar de legal. E se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem que eu responda, algumas das dúvidas, que eu já respondi, ou alguma outra coisa, que vocês quiserem saber, podem, deixar um comentário aí, eu faço um vídeo, que nem esse, respondendo, e comentando, o que vocês quiserem saber, sobre, realidade virtual, Lenovo Explorer, Windows Mixed Reality, então, se inscreve no canal, dá um joinha, e, fica ligado, que eu vou trazer minhas coisas para vocês. e, Tchau, tchau.